Mano, às vezes você pega a lâmpada e esfrega E sai o gênio Nas batalhas você não precisa, você esfrega o microfone E sai uma rima genial Hoje a gente separou pra você rimas geniais na batalha de rima Quando o MC resolveu esfregar o microfone pra sair aquela rima genial Muito obrigado aí pela sua presença, certo quebrado? Vamos aqui mandar um salve hoje? Porque eu tô falando que cada dia pedindo mais salve E cada dia o negócio fica mais chique A gente tem que pegar hoje e mandar primeiro pro Marcelo Henrique Pega acompanhar o canal aí todo dia, mano Então satisfação, satisfação, satisfação Depois dele o salve pro Alan Delon Oh louco É assim, a vida simplisona, então fechou e vamos que vamos Depois dele o salve é direto pro John Ramos Então muito obrigado aí, quebrado O pessoal acabado, hoje você vai voltar pra casa em pedaços Tudo bem, anima o baile Distribui pra cada um, pra eles fazerem freestyle Aê, seu cabaço, seu cabaço Arranca a pata, eu vim arrancar teu braço Toma o speed no cais 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 Eu já sei doi, mas também do cais Toma o speed no cais E toma a ponte lá, ele do joint Isso tá aqui, tu tá bem Faço rap Isso eu já por lei Sabe que eu não me juro Sério mesmo, cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado Porque você tá capando aqui que vai ser amassado Juro mesmo, porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então está tranquilo, papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Se seu corpo vai para lá em Niterói Mas a hora em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem vem falar que eu tô amassado John de cara pra dentro Vou parar em Niterói, não se vende Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não quis se pede Se eu pede que eu tô no beat Eu vou bater montando em SP até me kit Minha banda me põe jogar bola Se eu for uma venda, não é competente Tive que rir, vou dar um soco E pagar o catamento do seu dente Olha quem vem falar que eu tô amassado Enquanto eu fazia a cima na boca Já nasceu o outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Se não um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espalha de bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza Eu quero ver depois o otário Mas é essa a sua cabeça Falei de dente de boca Essa aqui é improvisada É o que tem na boca Você que coloca nas paradas Tá ligado Dentro da sua casa Você que eu venho amassado Palmas pra essa batalha A família brasileira Mentirinho que você tá safado Eu tô no toque E eu tô uma iniciativa Tenho que te desafiar E meu mano, quebro você junto com a expectativa Infelizmente, o Johnny é o MC Que ele sempre fica no quase Todo mundo veio sem rima E você mandou um pau logo na primeira fase É triste Acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora E você agora tá voltando Nas antigas eu te assistia Hoje eu sou o cara que te ademassando Você é o cara que tá te bolando Você é o cara que xinga igual íngua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você só é falando demais Big Mike se põe no seu lugar Big Mike falou que tu me assistia Mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão Então é irmão, eu sou esperto Não é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Não sei calor, minha rima continua Vai parecer o Bigão filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua vai ser minha vez É um enquadro pai de quatro matando os três É claro que não dá pra ver o Bigão na televisão Porque minha rima é de outra dimensão E já você não cabe dentro dela Eu falo pra você Fala que o que eu te posso Eu não entendi do proceder Não mando nesse ação eu te dizer A única coisa 4G é a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no papo Pra ter fetiche comigo Pra parar de matar Fica igual sabe que eu te mando pra lona Cê sabe mano que eu tô amada Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor Viu? 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 É uma trabalheia do improvisado Meu mano tá ligado a rima a alucina E Raspunkia tá no carro Por que ainda aperta a buzina? Viu? Aperta a buzina Essa rima é fraca Eu juro que eu ouvi Eu vou apertar a buzina Por que eu atropelo o Johnny Passa em cima de você Caliãobec Viu? Para de retante Viu? Vai atropelar Viu? Aperta a buzina, meu mano tá ligado, deixa eu te picar Se eu atrapalhar você, o meu carro vai voar O teu carro vai voar, por isso o Big Mike eu formato de bola Eu posso pra você, eu posso quebrar você e o seu carro Me chama de quebrar bola Você não é um quebra-bola, sabe meu mano, você vai ficar na história Você falou que é bola, meu mano não tem coito Porque agora eu vou e caça pra essa bola 8 Ele vai caçar pra bola 8, acho que não Porque você não rima aqui comigo, você não é meu inimigo Vem e caça pra bola, ele tá nascido cá de bico Para de graça, eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna dorta e você que comeu a bola branca A gente quer o ovo de codorna Ovo de codorna, o que que tem a ver? Essa rima é muito ruim Eu tô no perto de banco, tá tendo que mais de outro universo Você sai do banco, aí rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou, você tá ficando sério demais Você também seu louco, você já não é o mesmo de 2018 Mas você tá gravando, eu sou aqui assim Eu vou fazer de minha vida até o fim Você tá ligado, não é o governo do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio, vagabundo O crânio você arranca, mas não há missão de conteúdo Não há missão de conteúdo, até porque não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2018, eu sou no regional, você tá aonde? Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Você tá ligado, olha só, fica um Você tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel Você tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel Derrubo igual sorri de Babel Se foda, se você teria uma vergonha Seu pessoa é alcoóel Demorou Eu já dei um pa... Tá bom pra você? Eu vou morrer, agrado cardíaco Isso incomoda Não, eu mostro, eu ganhei do cara Aterrizar o que é o mais foda Mas assim, Babel é louco no fim Tá ligado ou é cá de seu ignorante Não bate de frente ali Obrigado pelo elogio Eu te considero meu, camarada Se você me acha com MC mais foda, Cauã Eu não posso fazer nada Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou Eu não sou, eu não sou, eu não sou Olha pra tudo, eu sou foda, mas posso me merecer Aqui tá a hora Que você me considera seu, camarada Até a Recíproca é mela Porque eu não te considero nada Aqui não vai dizer do atacante Você vai tomar um papo no flagrante Sua ideia contra mim aqui nunca bate É a arte de você fazer o forjante Ei, sem sagre, mano, que só remédio em caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado ou que eu faço improvisação Mas no sério, você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar uma estrada e a mente apontar Sem maldade, mano, eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, volta que é óbvio Quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser óbvio, Bob Pode ser óbvio, França, você é loco Não adianta quem fica pra limpar Não basta quem faz é nóis, ó, hip hop Você não cabe pra capita, parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o pingue bagunceiro Sem maldade, camarada, a lembrança Já tá no hip hop de miliano Desde os MC que paga de agressão De mulheres, amigos, pra chafando Tem isso mesmo que eu vou te batendo Eu sou como os padrões de vereda Você apoia a lembrança Então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina, toma chato em quatro quina Enfim, não chega aí, manda verso Mas amassa, mano, é chato em quatro rima Ô, 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 ô Não dá pra você, vão dar lá pro fundão da lente Porque o MC é exportado Cê diz aqui, já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, eu não tenho conflito Não adianta, meu mano É quatro quina, quatro rima, camarada Tô perdendo no terceiro Passou quatro quina, meu flor Pega da fina Pega da fina, meu mano Se você deixar o like Porque cê deve ter esquecido Então cola com nóis É hora do nosso salve, né, meu amigo? Aqui a gente abre o salve assim, ó, na hora Porque cê sabe que a gente gosta Dessa energia que vem No momento que ela é o que comanda Por isso que o primeiro salve de hoje Eu já vou mandar aqui, ó É o Flávio Miranda Ô, ele tá assistindo a gente da Angola, mano Um abraço pra você também Você tá ligado e deixa a gente bem feliz Por isso que depois eu vou mandar um salve, ó Pro Smoking GX Cê é louco, maluco? É o ninja aí, ó É o Nailton o nome dele Cê sabe que aqui a gente pode até falar diferente Mas a gente não erra Por isso que depois dele Eu vou mandar um salve aqui, ó Pro Rubens Serra Então satisfação quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado